Olá meus amigos, olá meus alunos, hoje excepcionalmente nossa entrevista com o professor Luiz Gustavo vai ocorrer aqui nesse veículo, vai ocorrer aqui nesse veículo né, normalmente a entrevista, nossa entrevista acontece lá, Luiz Gustavo já está aí né, nossa entrevista acontece lá no Youtube e hoje excepcionalmente nosso convidado, professor Luiz Gustavo, vamos falar de Direito Administrativo de Trânsito, vai conversar com a gente aqui através desse canal do Instagram. A minha preferência é utilizar, opa, chegou a fera aí. Chegou a fera aí, Luiz Gustavo, minha preferência é fazer lá no Youtube, que a gente tem uma frequência diária né, olha o cara aí meu irmão, tudo bem? Fala aí, beleza Leandro, tranquilo. Quebrando todos os protocolos né. Pô, deu ruim né, no negócio lá né. É, o Skype aqui rapaz, o Volta está lá instalando novamente, é, e vamos fazer aqui, depois a gente baixa aqui, né, sem as conversas e coloca lá no canal, que lá a gente tem uma audiência boa né, mas vamos começar né, é uma honra ter você aqui. Queria começar um pouco, meu amigo, é, com a praxe das entrevistas, eu normalmente conto, conto aqui pros nossos alunos, pros especialistas, como que a minha vida se cruzou, se tangenciou com o entrevistado né. Então talvez você não saiba cara, é, o quão importante você foi na minha vida né. Eu quando comecei a dar aula, é, existia né, um dinossauro no mercado, é, que é muito normal isso né, um cara tomar conta do mercado, e você, não sei por que razão foi né, confiou no meu trabalho, me encaixou num lugar pra trabalhar, foi me encaixando em outro, foi me encaixando em outro, né. Eu sou o padrinho aí de uma legião, é, mas é legal você saber que você é meu padrinho, é, eu quando tava num momento muito difícil da vida, você não sabia disso, mas me incentivou a fazer a prova lá pro tribunal, né, ainda que eu não tenha ficado nesse cargo excepcional, é, minha autoestima né, que tava muito baixa naquele momento, ela bateu lá em cima, foi pra isso, é, que serviu né, porque eu, você sabe que eu não sou de serviço público né, eu trabalhei na polícia por muitos anos, quase 20 anos, trabalhei lá no tribunal, mas meu negócio é correr risco né, é empreender, é dar aula, é escrever, é trabalhar com trânsito, e hoje, é, aos 50 anos eu vivo esse sonho né, é, as pessoas falam, pô, o cara deve estar rico, nem tô rico né, tô com a vida tranquila, evidente né, mas tô vivendo da forma que, é, eu sempre sonhei, é, e antes a gente começar meu amigo, a falar, é, é, daquilo que a gente gosta né, que é direito administrativo com trânsito, é, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, não fala nesse momento onde achar o Luiz, onde achar o curso, onde achar o material, vamos deixar isso pro final, né, né, pra manter eles aqui ligadíssimo, deslumbrado com o que a gente vai fazer aqui, né. É, né, é, bom, na verdade eu sou, hoje eu tô no tribunal de contas, né, e aí eu queria aproveitar também pra, antes de eu falar da minha carreira, falar um pouquinho do Leandro, né, conheço o Leandro tem o que, deve ter uns quase 20 anos aí que a gente se conhece, né, começou lá na sala de aula e tal, e o Leandro realmente, como ele falou, a gente tinha um professor, né, que na época era o professor de trânsito e tal, e o Leandro veio por fora, comendo pelas beiradas e tal, pegando as turmas básicas e tal, arrebentando, até que chegou o momento que, né, lá na coordenação do curso, né, a gente falou com o Mauro, né, conhecido Mauro Lasmar, Mauro, cara, tá na hora de jogar o Leandro aí pros leões, que era a turma dissimulado, né, e aí ali o Leandro deslanchou e, cara, hoje eu falo que você é referência de trânsito, e eu falo isso aqui não é porque a gente tá ao vivo, falei isso pra você hoje, conversando pelo WhatsApp, falei, cara, você é referência, e aí depois, né, a gente deu aula em vários cursos aí, telepresenciais, virtuais, juntos, então, assim, você também é um cara que eu tenho maior admiração, maior carinho, que eu sei que você também batalhou pra caramba pra chegar onde chegou, tenho até hoje a garrafa que você me deu de Kutsark, se não me falar, foi Kutsark ou foi Chivas? Foi Chivas, tem até hoje a garrafa de Chivas que tu me deu, lembra disso? Um tempão atrás, tá aqui guardado e tal, assim, pô, também tem o maior carinho pra você, tu sabe disso. E aí, como o Leandro falou, eu sou auditor do Tribunal de Contas desde 2003, e aí teve concurso em 2011, e aí o Leandro, caramba, vamos fazer esse concurso, falei, cara, faz, pô. E aí o Leandro, porra, passou, né, passou entre 100 primeiros pro concurso do Tribunal, e foi o cara assim que, falei, caramba, o cara já tava, estava na PRF, né, já tava dando aula no Brasil todo, não sei como, mas ele arrumou tempo pra sentar a bunda, estudar pro concurso, não sei nem se ele estudou muito, mas que ele passou, passou. Passou lá entre 100 primeiras, e foi o cara assim que eu falei, caramba. E o pior, né, eu nascia pra ser servidor público, eu sempre falo isso pra todo mundo. Então, o Leandro, ele ainda teve a coragem de chegar lá no tribunal, ficar um mês, com salário inicial de 20 mil reais, e falou assim, Gustavo, isso aqui não é pra mim não. Eu falei, cara, tá maluco, cara. Não é disso? Eu falei, cara, tu tá louco, cara. Não, não, vou voltar pra polícia, não sei o que. Eu falei, cara, esse cara é maluco, e saiu mesmo do tribunal. Eu falei, caraca, esse é doido mesmo. E assim a gente se conhece, né. Então, eu sou adutor do Tribunal de Contas desde 2003, então, tenho 17 anos já do tribunal. Antes disso, trabalhei na Justiça Federal, como técnico judiciário, né, e dou aula pra concurso desde quando eu até ir pro tribunal, desde 2003, que eu dou aula de direito administrativo aí. A gente já lecionou junto em vários cursos, e essa é a minha trajetória aí, como na vida de concurso público, né. Pô, beleza, meu amigo. Então, vamos começar a sessão tortura do especialista aqui. A gente tem recebido uma galera muito forte no mercado, né. Até o diretor do Denatran veio aqui, eu falei, pô, agora tem que começar a misturar o administrativo com outras matérias, né, o trânsito com outras matérias. Falei, bem, vamos começar com o administrativo. E a gente, na verdade, você tá aqui não porque é meu amigo, você tá aqui porque você é foda no que faz. Então, vamos trabalhar um pouquinho dessa mistura, né, porque como a gente fala, quando a gente fala em legislação de trânsito, evidente que a gente tá falando de uma legislação administrativa, porque o pódio de trânsito brasileiro, do artigo 1º ao seu artigo 290, ele é direito administrativo puro aplicado ao trânsito, né. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de trabalhar com você é a organização administrativa do trânsito. Quando você olha pro Sistema Nacional de Trânsito, ele tá todo dentro do Poder Executivo. Os alunos, às vezes, se confundem porque tem órgão normativo, tem órgão que julga. Mas ali você tem funções atípicas dentro do Poder Executivo, o CONTRAN criando normas, as JADs, que são a junta de recursos julgando, e ali você tem os órgãos executivos, né. Órgão executivo de trânsito do Estado, que são os DETRANs, é nele que eu quero que você dê a ênfase já já. Você tem o órgão executivo de trânsito do Estado, você tem a Polícia Rodoviária Federal, você tem a PM, né. Você tem os CETRANs, que são coordenadores estaduais, tem o coordenador do sistema, que é o CONTRAN, enfim. A gente tem uma parafenália de órgãos de trânsito, mas o aluno, ele fica um pouco perdido, Luiz, quando a gente quer misturar. Ah, tá no Poder Executivo? Tá. Mas tá na administração direta ou tá na indireta? Se tá na indireta, né, ele tem, ele se reveste da natureza de autarquia, ele é uma empresa pública, é uma sociedade de economia mista. Então, os DETRANs, né, que a gente vê uma variação muito grande, a gente vê um DETRAN em cada Estado, diferente da... A PRF é subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O DENIT é uma autarquia federal, tá lá um só. Agora, os DETRANs realmente baralham, porque cada Estado tem um, né, e eu queria que você falasse da natureza jurídica dos DETRANs no Brasil, explicasse aqui qual a característica, né, dessa entidade da indireta que se reveste os DETRANs e se tá na direta, né, quais são as características do órgão, né, se comparado com a autarquia, por gentileza. Beleza. Bom, antes de tudo, eu queria mandar um abraço aí pra dois que entraram aí, o Joel, que é o coordenador da JAR aqui do DETRAN aqui do Rio de Janeiro, né, nosso amigo Joel aí. O Aurélio também, que é um amigo meu particular aqui também. Quando o Leandro me chamou pra fazer essa live, eu achei engraçado, por quê, né, a gente vai falar de legislação de trânsito misturada com direito administrativo e nem carteira de motorista eu tenho, né, nem carteira de motorista eu tenho, não sei nem dirigir, então hoje eu passei a tarde e falei, cara, vou dar uma lida aqui na legislação de trânsito pra entender um pouquinho, pra gente poder conversar. Bom, mas quando a gente fala do DETRAN, a gente passou por um processo que a gente chama de autarquização no direito administrativo, né, a gente teve vários DETRANs que inicialmente foram criados como órgãos, normalmente vinculados dentro de uma secretaria, às vezes até dentro da polícia civil, e hoje, né, a grande maioria dos DETRANs foram transformados em autarquias, né, autarquias estaduais. A última delas, se não me falo a memória, foi o DETRAN de São Paulo, né, que foi, virou autarquia em 2013. Eu fiz até uma pesquisa, né, eu vi que a gente tem 27 DETRANs, desses 27, 24 hoje são autarquias. Eu só consegui descobrir um que é um órgão ainda, que é o de Minas Gerais, o DETRAN de Minas é um órgão vinculado, subordinado, né, no caso vinculado, sem falar no termo técnico, mas dentro da estrutura da polícia civil de Minas Gerais. Eu não sabia, fui pesquisar mesmo pra aprender. Não sei quais são os outros dois, mas o de Minas Gerais eu detectei que tá dentro da polícia civil, da estrutura da polícia civil. Então, qual é a grande diferença? Quando eu falo de um órgão, né, eu tenho uma estrutura dentro da administração direta. E quando eu falo de uma autarquia, eu tenho uma outra estrutura dentro da administração indireta. Se eu falo do DETRAN como uma característica de ser um órgão, ele vai ser resultado daquela desconcentração administrativa. Agora, se eu falo do DETRAN sendo uma autarquia estadual, ele vai ser resultado da descentralização administrativa. Tá. E, Gustavo, na prática, qual é a diferença? Se o DETRAN foi encarado como um órgão, que eram muitos antigamente, eu tenho um DETRAN subordinado, dentro de uma estrutura hierarquizada do poder executivo. Agora, se eu encaro o DETRAN como uma autarquia, ele é uma pessoa jurídica diferente daquela que criou. É uma pessoa jurídica de direito público interno, com uma autonomia administrativa, financeira, orçamentária, para poder exercer com maior independência em suas funções. Eu acho que a grande diferença é essa. Quando eu falo do órgão, eu tenho uma relação de subordinação, de hierarquia. Quando eu falo de uma autarquia, eu tenho uma relação de vinculação com a administração direta. Vinculação é o que a gente chama de controle finalístico dentro do direito administrativo. Eu falo que é uma relação de pai para filho, é uma relação de tutela. Na verdade, eu tenho a administração direta protegendo a autarquia DETRAN, protegendo a administração direta. Protegendo como? Controlando a finalidade. Eu vou verificar se a finalidade para a qual o DETRAN foi criado está sendo bem atendida. Então, essa é a ideia. Então, a grande diferença é que se eu encaro o DETRAN como sendo um órgão, que eram muitos antigamente, como a gente falou, eu tenho uma relação de subordinação. Já com o DETRAN hoje, nesse processo de autarquização, sendo uma autarquia estadual, eu tenho um DETRAN com maior liberdade, com maior autonomia gerencial, orçamentária, financeira. Eu tenho um DETRAN com personalidade jurídica própria, com personalidade judiciária própria, podendo ser sujeito ativo ou passivo numa ação judicial. Eu tenho um DETRAN podendo exercer o poder de polícia administrativo, sem dúvida, porque ele é uma pessoa jurídica de direito público, então não há que se cogitar, que se discutir. Então, eu tenho muito mais liberdade para as ações do DETRAN, para esse Sistema Nacional de Trânsito. Então, eu acho que o grande X da questão, e para a galera que está assistindo, que é concurseiro, isso já foi questão de prova. Porque quando a gente pensa em agência reguladora, também, né? A Constituição, ela fala em órgãos reguladores, mas as agências são autarquias. E já foi questão do próprio porquê que as agências são autarquias? Justamente para ter maior independência, maior autonomia, né? Então, a característica do DETRAN hoje, como sendo autarquia estadual, o X da questão é justamente isso. Para que ele possa exercer suas atribuições técnicas, que é um órgão executivo técnico, com maior liberdade, com maior autonomia orçamentária, financeira, podendo desempenhar o poder normativo técnico, podendo exercer o poder de polícia administrativo. Então, a ideia é dar maior autonomia, maior independência para o DETRAN. Beleza, né, amigo? Professor, uma consideração final, de cunho eminentemente prático, tem muitos especialistas aqui nos assistindo e vai assistir no YouTube mais tarde. Essa autonomia político-administrativa que os estados têm, se comparado com a União e com o município, faz com que os DETRANs, na prática, eles não observem, muitas das vezes, as resoluções do CONTRAN e não observam, muitas vezes, as portarias do DETRAN. E quando você questiona o DETRAN, ele equivocadamente diz que, não, nós temos autonomia política-administrativa, o tema é de natureza administrativa, então a gente não vai cumprir as resoluções do CONTRAN e a portaria do DETRAN. Você deve lembrar que, um tempo atrás, a LM Pulsos Trans ajuizou uma ação em face do DETRAN do Rio, falei assim, cara, vou preciso de alguém para me dar um parecer, dizendo que o DETRAN é obrigado a cumprir essa legislação nacional. E na época, eu fui no Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ele deu um parecer, e confirmou aquilo que a gente discutia nos bastidores, que o DETRAN deve observar, ainda que tenha autonomia, o DETRAN, em relação à direta do Estado, ainda que o Estado tenha autonomia política-administrativa por relação à União, ele deve cumprir as normas emanadas pelo CONTRAN e as portarias do DETRAN direcionadas aí. Bem... E para quem não conhece, olhando o professor Diogo de Figueiredo, ele foi o cara que fundamentou aquela decisão do STJ, que a gente vai falar ainda, sobre ciclo de polícia, da ordem, consentimento, fiscalização, ele foi o cara que fundamentou a decisão, a decisão foi baseada na doutrina dele, que fala sobre o ciclo de polícia. Então é o cara, realmente. Beleza, meu amigo. Então, você já me instigou para falar do segundo tópico. A gente vai falar do poder de polícia, evidente que voltado para o pódio de trânsito brasileiro, vamos denominar poder de polícia de trânsito, eu queria, nesse primeiro momento, fazer só uma apresentação do tema. Quando você tem um agente fiscalizando ali na via, ocorrendo a infração, o artigo 280 do CTB diz, olha, ocorrendo a infração, o auto de infração deve ser lavrado, ou seja, um ato administrativo de natureza vinculada. Tem que lavrar o auto de infração. Naquele momento da autuação, Luiz, você tem medidas emergenciais que podem ser aplicadas pelo agente, que o CTB chama de medida administrativa, e a 9784 chama de providência cautelatória. Então, ocorreu uma emergência ali, você faz uma fome, remove o veículo, recolhe a carteira, mas aquele auto de infração é a peça inicial para ser deflagrado um processo administrativo que vai culminar com a multa, com a suspensão, com a cassação, com a advertência por escrito. Então, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, a gente tem essa sistemática positivada, e dentro do Código de Trânsito Brasileiro, é no 269, eu não me recordo o parágrafo, você também tem, me parece que é a única lei administrativa que tem um ciclo de polícia escrito, que você já antecipou aqui. Bem, então eu queria que você falasse para a gente, à luz do direito administrativo, o que é esse poder de polícia, os atributos do poder de polícia, o ciclo de polícia, porque me parece que esse é o tema mais desejado pelos nossos agentes trans que estão nos assistindo, os nossos alunos, os instrutores, que estão todos aqui, a doutora Mércia, que é uma advogada famosíssima de São Paulo, está aqui assistindo a gente também. Então, por gentileza, meu amigo, poder de polícia aí para eles. É, quando a gente fala de... O Leandro falou hoje do direito positivado, o direito previsto em lei. O nome poder de polícia, para quem não sabe, vem da ideia de Estado de polícia, daquele Estado absolutista, onde eu tenho a ideia do príncipe não erra, do rei não erra. Então, o Estado não era responsabilizado pelas suas ações. Tanto que o poder de polícia, ele tem como característica própria ser um poder de império, um poder extroverso da administração. Para quem não sabe o que é um poder extroverso, a ideia do poder extroverso tem embasamento no que a gente chama do princípio da supremacia, do interesse público sobre o interesse particular. Ou seja, o interesse da coletividade, ele vai prevalecer sobre o direito do particular. É claro que no direito, a gente tem que equilibrar. Eu tenho o direito do particular, o interesse da coletividade, que vai pesar mais. Mas, obviamente, eu também tenho que resguardar o direito do particular. Então, o fundamento, né, do poder de polícia é essa supremacia do interesse público sobre o particular. E o que é o poder de polícia administrativo? É o poder que o delegado tem de prender? Não, galera. Cuidado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é essa distinção entre poder de polícia administrativo e poder de polícia judiciário. Quando eu falo do poder de polícia judiciário, eu estou falando do ilícito criminal, do ilícito penal. É matéria lá do direito penal, do processo penal. Agora, quando eu falo do poder de polícia administrativo, aí eu estou falando de um ilícito administrativo e uma regulamentação própria do direito administrativo. E aí o Leandro até falou o poder de polícia de trânsito. Na verdade, o poder de polícia administrativo ele é veiculado em diversas áreas, né? Vigilância sanitária. Quando eu falo do fiscal de posturas municipal que vai ver se pode botar cadeira na rua ou não pode, o bar, isso é poder de polícia. Quando eu falo de fiscalização de obra, eu tenho poder de polícia. Então, o poder de polícia ele atua em várias faces do Estado. Uma delas é o trânsito como o Leandro colocou. Bom, e qual é a função desse poder de polícia? É restringir o interesse do particular em prol da coletividade. Então, como a Leandro já falou, a ideia é o particular tem o seu direito de guardado? Tem, mas o interesse da coletividade vale mais. Então, eu vou restringir esse direito do particular, restringir no sentido de limitar, restringir, fiscalizar o interesse do particular em benefício da coletividade. Outra diferença, quando a gente fala do poder de polícia administrativo, é que ele não incide sobre pessoas. Pessoas é o poder de polícia judiciário. O poder de polícia administrativo, ele incide sobre bens, direitos e atividades. Então, como a gente falou, quando eu falo de trânsito, eu estou falando de bens, de direitos, dependendo do veículo. Então, a incidência do poder de polícia administrativo também é outra. Bom, e aí, onde é que entra até o DETRAN, que a gente estava falando aqui do DETRAN, nessa história. O poder de polícia, ele pode ser classificado em poder de polícia originário e poder de polícia delegado ou poder de polícia outorgado. O DETRAN, ele entraria justamente nesse poder de polícia outorgado, delegado, que é exercido pela administração indireta. No direito administrativo, a gente fala em poder de polícia originário, quando ele é exercido pela administração direta, União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Agora, se eu pensar no DETRAN, na administração indireta, eu tenho o que a gente chama de poder de polícia delegado. Bom, e aí, Leandro, o que é legal assim para a galera da área de atuação e concurseiro saber? Gustavo, mas o DETRAN pode exercer poder de polícia sendo uma autarquia? Como é que é essa coisa de pessoa jurídica de direito público, de direito privado, exercendo esse papel, esse poder de polícia? O STF, ele tem uma visão mais fechada sobre a coisa. O STF, ele fala o seguinte, o poder de polícia, ele deriva do poder de império, como eu falei. Então, é um poder público, é um poder que deve ser exercido por autoridade pública. Então, a decisão do Supremo, a visão do Supremo, ela é mais fechada. Ele fala o seguinte, o poder de polícia só pode ser exercido por pessoa jurídica de direito público. Então, o nosso DETRAN estaria nesse meio de campo? Estaria. DETRAN, como sendo uma autarquia, estaria dentro desse exercício do poder de polícia. Beleza. Agora, quando a coisa foi para o STJ, inclusive foi em virtude de uma decisão ligada ao trânsito, a gente teve a ideia do Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que é o papa do direito administrativo, um dos papas, que fundamentou o que a gente chama de ciclo de polícia no direito administrativo. O que é o ciclo de polícia? São todas as etapas que a gente percorre até chegar na sanção, que é a última etapa do poder de polícia, que é a multa, por exemplo, que o Leandro falou. Bom, qual é a ideia? Aí é legal a gente diferenciar também o que a gente chama de poder de polícia no sentido estrito e poder de polícia no sentido amplo. Quando eu falo de poder de polícia no sentido estrito, Leandro, eu estou falando da atribuição do poder executivo. O executivo, fiscalizando, executando a lei. Agora, quando eu falo do poder de polícia no sentido amplo, eu vou lá na raiz. Na verdade, o executivo, ele vai executar uma lei. E essa lei vem de quem? Do poder legislativo. Então, quando eu falo da visão ampla de poder de polícia, eu tenho o poder legislativo dando o pontapé inicial, a atividade legislativa, para depois entrar o poder executivo, como? Fiscalizando, normatizando aquela situação. Então, eu tenho o processo legislativo no sentido amplo, e depois quando eu desço para o sentido estrito. Eu tenho a atividade de fiscalização do poder executivo e de regulamentação daquela norma. E aí é que entra também o que a gente chama de poder normativo técnico, das autoridades de trânsito, do DETRAN, por exemplo. Então, eu tenho uma lei, depois eu tenho uma norma regulamentadora dessa lei, e depois eu tenho a atividade de fiscalização. Então, o que seria o ciclo de polícia? São as etapas. E aí, quais seriam essas etapas do ciclo de polícia? Eu teria como primeira etapa o que a gente chama de ordem. E essa ordem é justamente o quê? A lei, a norma legal, o embasamento para que eu possa executar. Então, a primeira etapa seria o poder legislativo, seria o poder de polícia no sentido amplo, funcionando. A segunda etapa seria o que a gente chama de consentimento. Nem todas as atividades que a gente exerce na vida, a gente precisa de consentimento do Estado, óbvio. Mas, existem certas atividades que a gente só pode exercer mediante uma autorização do Estado, uma autorização através de uma licença, de uma permissão, ou até uma autorização propriamente dita. Então, nessas situações, eu tenho a etapa de consentimento. A etapa vai me consentir, então eu quero andar armado. Posso botar a arma na cintura e ser armado? Não. Eu tenho que ter uma autorização para portar a arma. então o Estado vai me consentir aquele direito. Então eu tenho uma lei falando sobre quem pode andar armado ou não e depois eu tenho a etapa do consentimento. Quem pode andar armado, quem não pode, o Estado vai me consentir esse porte de arma. Depois, como terceira etapa, eu tenho a fiscalização. Então é o Estado fiscalizando para ver se aquela norma está sendo cumprida ou não de maneira adequada. E caso essa norma não seja cumprida, eu vou para a última etapa, que é a sanção. Então basicamente eu tenho a ordem, que é a lei, o diploma legal. Eu tenho o consentimento, que é um alvará, uma licença, uma permissão. Eu tenho a fiscalização do poder público e a sanção. São as quatro etapas do ciclo de polícia. E nesse julgado estava se discutindo justamente se uma sociedade economia mista poderia instalar radares, pardais de... Como é que você chama no trânsito isso? Radar de fiscalização mesmo. Radar de fiscalização. Então o que se discutia era isso, porque a sociedade economia mista é uma pessoa jurídica e direito privado. Embora integre a estrutura do Estado, embora seja uma pessoa jurídica, ela é direito privado. Então isso chegou até o STJ. E aí o STJ pegou a doutrina do professor Diogo de Figueiredo, que foi contratado pelo LM, e falou o seguinte, quando a gente pega a situação do trânsito, a gente tem um ciclo de polícia perfeito, completo. A ordem é o CTB e as regulamentações. Depois eu tenho o consentimento. Se você quer dirigir, você tem que passar por um processo para ter a carteira de motorista, o Estado vai te consentir esse direito. Depois tem a fiscalização, que são os radares, para ver se você está andando na velocidade, se não está avançando o sinal. E por último, se você avança o sinal, você vai ser multado, a sanção. E aí o STJ, ele já teve uma visão um pouco diferente do STF. O STF, como eu falei, falou o seguinte, poder e polícia é pessoa jurídica e direito público. Já o STJ, ele falou o seguinte, aquelas etapas que são atos materiais, atos de execução, que não são atos decisórios, elas podem ser delegadas a um particular, delegadas a uma pessoa de direito privado integrante da estrutura da administração direta. Então, dentro dessas quatro etapas de ordem, fiscalização, consentimento e sanção, o STJ falou o seguinte, as etapas de execução, que são consentimento e fiscalização, podem ser exercidas por pessoa jurídica e direito privado. Agora, a ordem, a atividade legislativa, não, óbvio. E a sanção, também não. Então, é assim que se desenhou o ciclo de polícia, o exercício do poder de polícia dentro da estrutura da administração. E eu acho que esse processo de autarquização, que a gente falou dos detranges, ganhou força também por conta disso. Quer dizer, sendo pessoa jurídica e direito público, não tem que se discutir em relação a isso. Então, isso é o que a gente chama de ciclo de polícia, que eu acho que é o principal aqui que a galera mais quer saber, é sobre essa coisa de quem pode exercer o poder de polícia. É até interessante, também, outra discussão que eu lembrei agora aqui de trânsito que teve, foi quando o guarda municipal se podia ou não aplicar multa, porque se entendia que isso era um ato de polícia, propriamente dito. E não, o Supremo falou que não, isso é exercício de poder de polícia, mas não é uma atividade policial. Então, o guarda municipal vai aplicar multa? Pode. E aí, a gente tem várias decisões que foram desenhadas ao longo do tempo em relação ao trânsito. Como o Leandro falou, são matérias que andam juntas, direito administrativo e o trânsito. Mas fala aí, fala um pouquinho aí, Leandro, porque tu também sabe direito administrativo, então também fala aí, acrescenta um pouco aí. Eu não estou dirigindo, eu não dirijo, então eu posso tomar, eu faço live que nem o Gustavo Lima, Leandro, tomando a cervejinha. Se quiser agapar o Guadim também, né? Então, meu amigo, pegando carona aí, no ciclo de polícia, disse para você que lá no Código de Trânsito Brasileiro, ele reproduz o que o Diogo Figueiredo trouxe, trouxe antes do CTB, porque o CTB é de 98, em 98 ele já falava, né? Então, quando a gente está falando da ordem, do ciclo de polícia, evidente que a gente está falando do próprio Código de Trânsito Brasileiro, ela tem um capítulo de medidas, administrativas e penalidade, ou seja, você tem a norma ali e que muitas das vezes é pormenorizada, complementada pelo CONTRAN. Então, ali você teria a ordem de polícia, o exemplo de licença clássico, né? Em que você tem o consentimento, é a entrega da habilitação, preencher os requisitos, o ato de entrega, é um ato totalmente material, na sequência, um exemplo legal é a fiscalização do radar que pode ser delegado e quando ele pega a sanção no Código de Trânsito Brasileiro, ele desmembra naquelas atividades exclusivas do agente de trânsito, que eu te disse, né? Que é a medida administrativa, Que a gente chama de constrangimento de polícia na doutrina de trânsito, que é, na verdade, uma manifestação, um ato de império, né? Mas dentro do poder de polícia, tomado na emergência, no local da infração, e, por fim, você tem as sanções. Então, a sanção que está lá no Diogo dos Figueiredos, no Código de Trânsito Brasileiro, aparece com a denominação medida administrativa e penalidade e a lei de trânsito, ela dá a finalidade do poder de polícia, está no próprio Código de Trânsito Brasileiro, que é salvar vidas, né? A finalidade do poder de polícia de trânsito, da manifestação do agente de trânsito, é proteger pessoas. Então, isso está lá no artigo 269. E aí, Leandro, aproveitando aqui, que você tinha falado para eu falar um pouquinho também dos atributos. Quando a gente fala dessas medidas todas, né? Onde o agente, na hora, ele tem que decidir tomar a decisão, isso é um atributo do poder de polícia. Isso é o que a gente chama, para quem não sabe, de autoexecutividade, né? O poder de polícia, ele é dotado de três atributos básicos. Um é a discricionariedade, quer dizer, é a liberdade de atuação da administração. eu posso ou não fazer, eu escolho o que que eu vou fiscalizar, quando, como, né? Então, tem uma liberdade de atuação dentro do exercício do poder de polícia. Como regra, ele é discricionário. Nem sempre, né? Se eu tenho uma licença, por exemplo, para construir, é ato vinculado. Mas, como regra, prevalece a discricionariedade nos atos de polícia. Eu tenho a coercibilidade e a autoexecutoriedade, que andam juntos, né? A coercibilidade é o quê? É justamente um poder impositivo. Ó, tem que fazer. Eu vou te coagir, né? E a autoexecutoriedade é justamente isso que o Leandro está falando. É quando a administração, ela pode agir sem uma ordem judicial prévia. São aqueles atos que, via de regra, dependeriam de uma manifestação prévia do poder judiciário, mas que, no calor da emoção, o agente público tem que decidir. Isso é a autoexecutoriedade. Eu vou fazer, eu vou executar e depois não vou ver o que dá. A gente diz que a autoexecutoriedade, a característica, é que o agente público, ele executa o ato sem manifestação prévia do poder judiciário. Isso é a autoexecutoriedade. É claro que, posteriormente, esse ato de polícia, ele pode ser questionado pelo poder judiciário? Claro. Mas, repara, a autoexecutoriedade, o agente público, ele vai agir no momento que ele tem que agir e depois a gente vai levar isso para o judiciário. Mas, na hora, eu vou tomar a minha decisão ali. E, se for preciso, isso, como é o caso da autoridade policial, mas, se for preciso, uma vigilância sanitária, por exemplo, eu posso até pedir o apoio da força policial para poder executar a minha ordem. E, depois, vamos ver no judiciário. E, o que tem que ficar claro para o pessoal é que, quando a gente tem a autoexecutoriedade, isso não exclui a manifestação posterior do poder judiciário. É o que a gente chama na doutrina de contraditório de ferido. Quer dizer, depois, eu vou para o judiciário e vou ver se aquele ato é nulo, se não é, se eu tenho alguma indenização por força do impulso do agente público. Mas, a característica principal do ato de polícia, como a Leandro destacou, é a autoexecutoriedade. Fala aí. Queria que você concluísse com a questão da prova da PRF 2009, não tem nada combinado nos detalhes da nossa entrevista. Em 2009, eu vou te contar a história, vou te dizer qual foi a resposta que você explica para a gente. dentro desses atributos, me parece que é a Maria Silva que trabalha a exigibilidade, não tomou muito certo. E na prova caiu assim, olha, você para licenciar o seu veículo, conseguir aquela licença para transitar durante o ano, você tem que quitar as multas. Então, ele criou uma forma de te obrigar a pagar a multa. Olha, para conseguir o licenciamento, você tem que pagar a multa. Como ele não tem como entrar na tua casa e tomar a tua televisão, ele continuou o pagamento da multa ao licenciamento. É, porque tem alguns autores, o Celso Antônio Madeira de Mello, por exemplo, ele divide a autoexecutoridade em dois atributos, que é a exigibilidade e a executuridade. A exigibilidade, quer dizer, o Estado, ele pode te exigir imediatamente aquela conduta. E a executuridade seria o plus, eu posso executar aquela conduta diretamente. Então, a gente diz que quando a gente fala da exigibilidade, o Estado, ele não tem como executar, ele só pode exigir. E se o cara não cumprir, o que ele faz? Ele usa meios indiretos de coerção. Então, por exemplo, dentro do exercício Poder e Polícia, para quem não sabe, se eu tenho um estabelecimento comercial e a calçada na frente do meu estabelecimento tiver aquelas pedrinhas portuguesas, aquelas pedrinhas pequenininhas e tiver um buraco e as pessoas caírem, a prefeitura pode chegar e falar, tem que consertar essa calçada. Eu vou te exigir que você conserte essa calçada. É a exigibilidade. Mas eu sempre falo no salário dela o seguinte, se o cara não consertar, eu posso pegar ele pela camisa, meu amigo, bota a pedra. Não, não tem como. Então, eu uso um meio indireto de coerção. Eu aplico uma multa. Ó, multa de mil reais. Se semana que vem não tiver, vai passar para cinco. E assim vai. É um meio indireto de coerção. Já quando eu falo da executoriedade, não. Na executoriedade, eu posso usar a força. Eu posso te obrigar. É o que eu falei. Vigilância sanitária estragada. Eu posso fechar o mercado imediatamente? Posso. Posso, inclusive, chamar a autoridade policial para me ajudar? Posso. Isso é a executoriedade. Agora, em questão de prova, para quem é concurseiro aqui, que não é da área técnica, que não está interessado na parte técnica do trânsito, que é concurseiro mesmo, tem questão de prova que é difícil, porque às vezes a autoexecutoriedade é como se fosse o gênero. E a exigibilidade e a executoriedade sub-atributos. Então, às vezes, é difícil você saber qual é a linha que a banca está seguindo. Isso é complicado mesmo. Beleza, amigo. Bem, dá um salto largo agora. Queria entrar em dois artigos do Código de Trânsito Brasileiro que se relacionam com a sua matéria. Quando a gente vai lá na Constituição, 37, parágrafo 6, que fala da responsabilidade objetiva, nas aulas de direito administrativo, que as suas assistiram, é a beça, mas todas que a gente olha por aí, eles vão mencionar que a responsabilidade objetiva está ligada a atos comissivos. Você vai no Código de Trânsito Brasileiro, ele traz uma responsabilidade por atos omissivos. Eu queria que você explicasse para a gente essa abrangência, é qualquer omissão, e também explicasse logo, dá um geralzão do tipo, o que é essa responsabilidade objetiva se comparar com a responsabilidade subjetiva que acontece normalmente como uma pessoa bate no carro da outra. Beleza. Bom, primeiro, só para situar o pessoal, o que seria uma responsabilidade civil do Estado? Eu sempre começo assim, aula para a galera se situar, porque se eu falo de responsabilidade penal, ah, o cara cometeu um crime, mas responsabilidade civil, o que é isso? É quando eu tenho um dano, um prejuízo, é uma conduta estatal, uma ação ou omissão estatal, que gerou um dano, um prejuízo a um particular, por exemplo. Então, como o Leandro já apontou, que ele sabe tudo de direito administrativo, mas ele fica enrolando aí, o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, ele consagra a responsabilidade objetiva do Estado. O que é isso? Quando eu falo, vamos imaginar o seguinte exemplo, eu estou aqui fazendo uma live com o Leandro, vamos imaginar que a gente não está de quarentena, e aí terminou a live, eu pego o carro e vou para a noitada. E aí vem um carro da polícia e bate na traseira do meu carro. Esse carro me gerou um prejuízo? Gerou, tem um dano. Então tem a responsabilidade civil do Estado. Bom, o que eu tenho que ter para ingressar com a ação? Eu vou entrar com a ação contra quem? Contra o agente público ou contra o Estado? Contra o Estado. Essa é a regra. Beleza. E para entrar com essa ação, a gente diz que a responsabilidade é objetiva, porque eu preciso comprovar três coisas. O fato administrativo, que é a batida, a colisão. O que a gente chama de nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito. meu carro é zero, só está amassado por conta da colisão. E a conduta do agente público. Eu não preciso do que a gente chama de elemento subjetivo nessa ação. Eu não preciso comprovar se teve dolo ou se teve culpa. Isso não me interessa nesse primeiro momento. Isso é uma briga do Estado contra o agente público. Então a gente diz que a responsabilidade do Estado consagrado na Constituição, ela é objetiva. Justamente porque eu não tenho que comprovar na ação o elemento subjetivo. Elemento subjetivo é a conduta, é o dolo, é a culpa, na negligência, imperícia ou imprudência. Então a Constituição consagra a responsabilidade objetiva do Estado. Mas quando a gente lê o artigo 37, parágrafo 6, ele dá a entender que a responsabilidade consagrada ali é para a ação do agente público. Então o agente público numa conduta comissiva causou um prejuízo alguém, o Estado vai ser responsabilizado de forma objetiva. Beleza. Mas e a omissão estatal? Como é que funciona? Também está ali no 37, parágrafo 6, a doutrina esmagadora, o STF, o STJ, eles entendem que não. Eles entendem que, como regra, a responsabilidade por omissão do Estado ela é do tipo subjetiva. Eu tenho que comprovar uma culpa especial do Estado para que ele seja responsabilizado. Exemplo que eu dou em aula, para ficar bem claro para a galera que está assistindo. Vamos imaginar que choveu, eu estou dando aula num curso, choveu para caramba. Aí quando eu chego em casa a minha casa está inundada, estragou geladeira, fogão, cama. E aí? O Estado pode ser responsabilizado por esse dano, por esse prejuízo? A resposta é depende. A primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte, essa chuva foi uma chuva normal ou foi uma chuva atípica? Não, foi uma chuva normal. O bueiro na frente da minha casa estava desentupido, não tem nenhuma reclamação. Semana passada o disco bueiro veio aqui, limpou tudo, está tudo funcionando normal. Só que o volume de chuva foi atípico. Uma coisa atípica, um caso fortuito, força maior, aquela chuva que dá no Jornal Nacional assim, a chuva é hoje, é o que era para chover nos próximos cinco meses. Uma chuva atípica que me causou um dano. O Estado vai ser responsabilizado? Não. Agora, se eu comprovar que há seis meses eu estou ligando para a Prefeitura pedindo para desentupir o bueiro, ninguém comparece, caiu uma chuvinha vagabunda de dez minutos e não dorme a casa. O Estado vai ser responsabilizado? Vai. Provavelmente, seu bisneto vai conseguir receber alguma coisa, com sorte, mas, via de regra, o Estado pode ser responsabilizado. Agora, isso é uma regra. Existem casos onde o Estado, mesmo na omissão, o Supremo tem entendido a aplicação da responsabilidade objetiva. Principalmente naquelas situações onde eu tenho o Estado garantidor, o Estado que garante a integridade física de pessoa, de coisa. Então, a gente fala muito assim, responsabilidade objetiva por omissão no caso da morte de detento. Então, o camarada está preso, ele é da facção A e botaram ele na cela da facção B e ele amanheceu morto. O Estado vai ser responsabilizado? Vai. Porque o Estado, ele tem o dever constitucional de garantir a integridade do preso. Independentemente do que a gente pense sobre isso, está na Constituição. Tem que garantir a vida daquele cara. E se o camarada morreu, isso gerou um dano, gerou um prejuízo para a família do cara. Então, o Estado tem que indenizar. Isso, quando a gente fala de omissão, a doutrina hoje também fala de omissão específica e de omissão genérica. Omissão específica é justamente essa, que deriva de um dever legal. O Estado tinha que fazer e não fez. Mal ou bem, quando eu deixo de cumprir a lei, isso é uma ilegalidade. Isso é uma omissão ilegal, vamos dizer assim. Então, isso gera responsabilidade do Estado. Mas uma omissão genérica, não. Por exemplo, eu saio aqui de casa hoje e sou assaltado. Cara, tem como o Estado botar um guarda em cada esquina? Não tem como. Isso é uma omissão genérica. Então, como regra, o Estado não vai ser responsabilizado. Então, na responsabilidade por omissão, só para resumir e para a gente ir para o Código de Trânsito, a regra hoje dos tribunais é responsabilidade subjetiva. Lembrando que alguns fazem essa distinção de omissão genérica e omissão específica. Omissão específica é aquela que deriva do dever legal. Nesse caso, eu tenho uma responsabilidade objetiva. Aí, por incrível que pareça, quando a gente pega o Código de Trânsito, que eu não conheço, nem carteira de motorista eu tenho, como eu falei, inclusive a primeira pessoa que me alertou isso foi até o Joel, nosso amigo, quando vocês estão aí, ele falou que lá no Código de Trânsito, o Código de Trânsito falou de uma responsabilidade objetiva por omissão. Talvez, a ideia do legislador tenha sido justamente salvaguardar essa coisa de trânsito, essa coisa de responsabilidade no trânsito. eu não sei a origem, talvez até você saiba, Leandro, eu não sei a origem dessa responsabilidade objetiva por omissão, mas realmente ela é consagrada lá no Código de Trânsito e ela vai meio de encontro, a posição doutrinária de maneira geral, que via de regra encara a omissão como responsabilidade subjetiva. Tu sabe por quê disso, o histórico disso? Então, eu já me debrucei, me torturei tentando entender e honestamente eu não acredito que o órgão de trânsito vai indenizar por omissão genérica. Você não pode exigir que a administração tape todos os buracos que estão na via se não tem recurso para isso, aí entra a reserva do possível. Então, a reserva do possível é o limitador das ações da administração. Então, todo esse exemplo que você deu da responsabilidade por omissão, ainda que previsto no Código de Trânsito Brasileiro, o Código de Trânsito Brasileiro eu acho que faltou a palavra no que couberto. Sim, talvez. A responsabilidade. Tem muitos artigos do Código de Trânsito Brasileiro que falta a palavra no que couberto. Então, a responsabilidade ali é por omissão dos órgãos? Sim. Mas no que couberto. Quando, uma omissão específica, por exemplo, você está fiscalizando um veículo, está irregular, você libera, quatro pneus careca sob chuva. O cara entra no ponto de ônibus, mata todo mundo, e o agente de trânsito que liberou, ele provavelmente vai sofrer uma ação de regresso e vai sustentar, vai trabalhar o resto da vida para sustentar a família que não é dele. Então, assim, quando fala em omissão, eu penso nisso, é evidente que como a galera que está aqui faz prova, já caiu no DETRAN-DF a pergunta sobre a responsabilidade do DETRAN-DF, porque no Distrito Federal, como não tem município, o DETRAN faz as atribuições municipais com certa via. Então, tinha um buraco na via, o DETRAN se omitiu, aí ele fez uma pergunta direta. A responsabilidade do DETRAN é objetiva nessa omissão? Numa pergunta genérica, sim, numa prova de trânsito. Mas é evidente que se entrar nas nuances... Na prática, no caso concreto. Não tem como fugir de toda essa explanação que você trouxe aqui para a gente. Para quem não sabe, Leandro, só a reserva do possível, o que é hoje? Qual é a ideia da reserva do possível? Justamente para isentar a administração de toda e qualquer responsabilidade a administração, o Estado, não é um segurador universal. Então, quando a gente fala da reserva do possível, para quem não sabe, é dentro da minha limitação orçamentária, eu posso fazer isso. Como o Leandro falou, eu não posso tapar todos os buracos que existem, mas eu tento fazer o que eu posso com o dinheiro que eu tenho. Então, mal bem, isso também serve para eximir um pouco a responsabilidade da administração. Só para o pessoal que não sabe o que é. Beleza. E fechando, são sempre quatro entrevistas, mas eu estou te aguardando para o próximo mês para a gente inventar mais de quatro. Valeu. É o 271, parágrafo quarto. No Código de Trânsito Brasileiro, por acaso, aparece a palavra licitação e é previsto você licitar para contratar empresas para fazer guarda de veículo. Você tem um veículo sobre a calçada, o condutor está ausente, pedestres estão andando na rua porque aquele veículo está na calçada, ele vai para um depósito público. O CTB diz, olha, esse depósito público, ele pode ser tanto do poder público, como a PRF tem vários, e a PRF também, eu estou dando exemplo da PRF, porque foi por lá que eu passei, e na PRF tem muitos depósitos pertencentes ao particular que presta, não sei se a palavra é essa, mas que está ao lado da administração prestando esse tipo de serviço. E ali, evidente que esse particular participou de um processo licitatório e hoje está trabalhando junto da administração. Então, isso é importante, eu estou tentando ser o mais genérico possível para você poder detalhar, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é uma licitação, se existe a possibilidade de a administração apenas credenciar pátios, você tem números interessados e ela quer diversos pátios, como ela faz com as autoescolas hoje, por exemplo, olha, preciso de 100 pátios, então vai credenciar, observando de repente o IDH, ou a quantidade de veículo, considerando aí, porque para as autoescolas, você considera... a quantidade de CFC é proporcional ao número de habitantes daquele estado, existe um índice populacional. Para tantos veículos, a gente credencia um pátio, aumentou o número de veículos mais de 10 pátios e por aí vai. Então, eu queria que você falasse sobre essa possibilidade, o que é uma licitação, o que é um credenciamento, para que eles possam ter uma ideia melhor sobre o liste. Beleza. Bom, licitação, a gente escuta muito, mas muita gente não sabe tecnicamente o que é. É um procedimento administrativo, ou seja, uma sucessão de atos administrativos praticados pela administração, com a visão de obter, dentre outras, a contratação mais vantajosa, o preço, o valor mais vantajoso para ela. Lembrando que nem sempre o mais vantajoso é o mais barato. E aí existe uma lei que reglamenta o que é a licitação, que é a lei 8666 de 93. Se a gente encarasse essa coisa de parte, de veículos, que o Leandro colocou como serviço público, que não é, seria uma outra lei regulamentadora, seria a lei 8987, seria a lei de concessão, de delegação de serviço público. Então eu creio que aí, nesse caso, eu tenha licitação para contratar uma pessoa privada mesmo para exercer aquela atribuição. Então eu usaria, utilizaria o diploma como diploma legal a lei 8666 de 93. Essa lei 8666, ela tem todo o passo a passo para a realização de um procedimento licitatório. E paralelamente a ela, a gente tem uma legislação mais recente, que é a lei 10.520 de 2002. Bom, na lei 8666, eu tenho o que a gente chama de modalidade de licitação. São as formas do procedimento licitatório. Concorrência, tomada de preço, convite, leilão, concurso, leilão de veículos aprendidos. Então, é uma modalidade de licitação. E na lei 10.520, eu tenho uma modalidade de licitação mais recente que virou a moda para a administração, que é o pregão. Todo mundo já deve ter ouvido falar no pregão, presencial, pregão, eletrônico. É uma modalidade licitatória. Os poucos editais que eu já vi, Leandro, assim, eu nunca vi uma norma que regulamente isso. Como é que vai ser feita essa licitação? Então, eu creio que não há uma norma específica sobre esse tema, regulamentando isso. Então, a gente vai se socorrer da lei 8.666. Quando a gente vai dar uma olhada genérica nesse detalhe de licitação para esse tipo de objeto, normalmente a gente vê concorrência ou pregão. Talvez por conta do valor. Devem ser valores elevados, eu imagino. Para quem não sabe, a concorrência é uma modalidade de licitação utilizada para os valores maiores de contrato. Nada impede que eu pegue uma prefeitura menor e tal, que faça uma licitação desse tipo, não sei se a prefeitura faz, mas que seja por tomada de preço, uma modalidade abaixo. Mas, de regra, eu tenho visto utilizar concorrência ou pregão. O que eu também já vi? O credenciamento que você falou. O credenciamento, para alguns doutrinadores, é uma espécie de inexigibilidade de licitação. O que é isso? A inexigibilidade de licitação. É quando a administração não vai licitar porque não tem competição. Então, vamos imaginar que agora a gente está na pandemia do coronavírus e surgiu uma vacina. Só quem fabrica a vacina é o laboratório X. Adianta fazer licitação? Não. Eu tenho que comprar daquele laboratório. Ele é o único que produz, ele é o único que fornece. Então, nesse caso, eu vou comprar daquele laboratório. Então, o credenciamento, ele traz essa ideia de inviabilidade de competição. Então, o que a administração faz? Ao invés de ela fazer uma licitação, concorrência ou pregão, para contratar um, ela faz o seguinte, todo mundo que tiver esse índice, qual índice? Você falou? I? IDH? IDH, você falou? Todo mundo que tiver o IDH acima de tanto pode vice-credenciar. Então, eu fecho lá um hall de pessoas interessadas que preenchem aqueles requisitos do edital e que estão aptas a prestar aquele tipo de serviço para mim. O principal do credenciamento é que o critério de distribuição entre todos que preenchem requisito seja um critério isonômico. Então, eu faço um credenciamento, vou credenciar os pátios para estacionar veículo lá, para botar veículo rebocado, que tenha no mínimo, sei lá, 500 vaves. E aí, eu vou querer os 10 primeiros da licitação, do credenciamento. Pego esses 10. A distribuição de veículos que vão ser rebocados e tal, tem que ser uma distribuição objetiva, um critério isonômico. Não pode, pô, esse aqui do Leandro vai rebocar 500 carros por mês e esse aqui vai rebocar 100. Não. Até porque, até onde eu vi, a remuneração, aí tu pode até dizer melhor, quando o carro é rebocado, a remuneração é paga diretamente pelo dono do veículo, diretamente para o credenciado. Então, normalmente, eu vi vários estados e tudo usando o credenciamento como padrão. Então, em resumo, ou a gente faz uma licitação, normalmente concorrência ou pregão, por conta dos valores dos contratos, quanto mais alto o contrato, maior a tendência de ser concorrência ou pregão, ou a gente faz o credenciamento, que é um tipo de inexibilidade de licitação. Eu não tenho viabilidade de competição, eu quero contratar todos que estão dentro daquele patamar. Então, todo mundo vai ser contratado. Então, tem 10 empresas, eu vou distribuir isonomicamente entre esses 10 para não dar briga, tem que ter um critério objetivo, um critério isonômico. Beleza? Então, é isso. Só para fechar aqui, o que eu tenho visto na prática, por exemplo, por isso a rodoviária federal, é uma rodovia, por rodovia, normalmente, eles fazem a licitação para um depósito por rodovia. O Estado, como precisa de muitos pátios, é mais comum você ver o critério do credenciamento olhando, estabelecendo critérios objetivos, para tantos veículos, um pátio, e aí vai fazendo meio que por município, um ou dois por município, tem Estado que trabalha dessa forma. Agora, quando é um município, normalmente, município que não é região, que não está na região metropolitana, não é capital, é o único pátio só, aí também tem que ver o processo da solicitatória. Meu amigo, agora, agora é o encerramento oficial, queria que você falasse para os nossos alunos quais são os projetos de aula, onde te encontrar, como fazer o curso com o Luiz Gustavo, e trabalhos... Rapaz, o Leandro, que me conhece aí há quase 20 anos, como eu falei, eu sou o cara que sou preguiçoso, quantas vezes o Leandro já me ligou, pô, vem dar aula aqui, não sei onde, pô, Leandro, cara, pô, não quero não, pô, Leandro, eu vou dar um final de semana só porque é você, quantas e quantas vezes a gente já não fez isso. Então, assim, eu estava quase que me aposentando mesmo de aula, mas aí por conta da quarentena, a gente está em casa, sem fazer nada, eu falei, cara, quer saber, eu vou começar a fazer live. Então, assim, hoje eu estou mais nas lives do que propriamente gravando aula, mas em breve eu vou retomar o meu canal do YouTube, vou fazer... Minha ideia é até fazer mais coisa gratuita do que dar aula mesmo, entendeu? É mais para botar aí o canal do Instagram para funcionar, botar o YouTube e o lance de aula mesmo de curso é secundário. Rapaz, o meu canal do YouTube para tu ver eu nem sei, eu sei que tem 1.700 pessoas lá e eu abandonei, mas eu vou retomar. Mas o meu Instagram, pelo meu Instagram o pessoal vai poder acompanhar, é arroba prof.luizgustavo, arroba prof.luizgustavo, Luiz com S. aí lá eu estou colocando dicas semanais de direito administrativo, estou gravando vídeo, vou botar um projeto no YouTube de questões gratuitas, vou gravando aula e aí eu vou me distraindo aí enquanto ainda tiver gás, porque a gente já está cascudo, você está quase igual aquele dinossauro que tu falou, tu está ficando assim também, já 20 anos de sala de aula e a gente já está assim. Eu cheguei a parar, falei que fiquei dois anos fora do mercado e disse que falei, vou parar. Aí, porra, no último concurso da polícia foi tanta perturbação, e a gente tem muito convite na área de trânsito, como a gente se relaciona muito fora do concurso, tem muitos amigos, um fica chamando o outro para participar de palestras, até isso eu tinha tirado a minha agenda, mas não consigo mais parar de estudar, todo dia tem live, todo dia é um especialista, todo dia é uma fera, amanhã o Thiago Santos está aqui falando direito penal de trânsito, estou tentando trazer o Nestor e a Flávia Bahia também, para falar... É, e a gente que gosta disso, né, rapaz, é uma coisa, né, a gente vai se envolvendo e quando vê, já está dando aula de novo, cara. Eu me lembro quando a gente deu aula lá no Sul, para quem não sabe, a gente ficou dando aula lá no Sul, rapaz, 2015 isso, não foi? Foi 2015. Eu ia para o Sul, Leandro, três vezes por mês, cara, eram três finais de semana por mês no Sul, eu não aguentava mais. Aí eu chegava em casa, pô, não vou mandar aula, tu vai sim, volta lá para o Sul, eu falei, caralho, não aguento mais dar aula. Depois dali eu tirei meio que férias, aí eu fiz um projeto do Se Joga Vídeos, né, fiquei lá focado em concurso NSS, mas aí agora o Paulo Guedes acho que jogou areia no NSS de vez, né, então agora eu estou vendo aí o que eu vou fazer e tal, mas o principal é o Instagram, acompanhar lá pelo Instagram. Tem um parque oficial aí que está precisando, hein? Ah, com certeza, pô. Com certeza, você é... E você é o tipo, né? Convite até uma ordem, rapaz, você, pô, é o cara, você fazendo um convite, eu, pô, não posso nem negar, cara, você é o cara. Então, beleza, meu amigo, bom ter você aqui. Beleza? É uma honra ser seu amigo, é uma honra dividir esse tablado aqui com você. Cara, fica com Deus, beijo na família e vamos superar. Valeu, beijo aí todo mundo, beijo na Fernanda, se cuida aí que o negócio está esquisito. Pô, está esquisito, meu amigo. Um abraço. Valeu. Valeu, galera, grande abraço aí, qualquer coisa, pode mandar dúvida lá no Instagram. Quem quiser rever esse vídeo, vai para o YouTube logo mais. Valeu. Obrigado.